Já tinha que saber quando eu comecei a faculdade que não tinha lugar pra sentar? Não sei. Eu chegava, toda a vida eu cheguei atrasado na faculdade por causa do trabalho. Eu chegava lá, não tinha lugar pra sentar. Eu tinha que ir em outras salas, pegar uma cadeira e sentar. Depois da primeira prova de cálculo, já tinha lugar pra você escolher pra sentar. Que verdade. Depois da primeira prova. E a gente sempre volta às raízes. Quem não sabe o matemática básica? O cara chega lá, é uma pancada muito forte. Porque o professor não quer saber se você veio de escola pública. Ele não quer saber se faz 20 anos que você não estuda. Ele não quer saber da sua história. Ele não quer saber. Ele quer saber que ele tem um conteúdo dele pra ensinar e pronto. Ele vai vomitar aqui em cima de você e falar, entendeu, entendeu, entendeu. Tem professores que falam isso. Procurando o tom. Não é uma crítica aos professores. É a realidade. E quem aparece com ele? A gente. A Chordênis tá aí.